A dor de dente é uma das experiências mais desconfortáveis que uma pessoa pode enfrentar. Apesar de ser um problema comum, a intensidade da dor de dente pode variar de um leve incômodo até uma dor tão insuportável que vai interferir até mesmo nas atividades diárias da pessoa que está com essa dor de dente. Mas você sabe por que a dor de dente pode chegar a ser tão intensa? Nesse vídeo eu vou explicar por que uma dor de dente pode doer tanto e te falar o que você pode fazer para nunca chegar a ter uma dor de dente como essa. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e nesse vídeo eu vou explicar por que a famosa dor de dente dói tanto. Então se você está enfrentando essa dor de dente, está querendo saber por que está doendo tanto, já fica até o final desse vídeo e se inscreve no canal para você ter mais informações sobre como cuidar dos seus dentes, da sua saúde mucal, para não chegar a sentir essa dor de dente de novo em outros dentes que você tiver na boca. Existem diversas intensidades de dor de dente. Isso geralmente acontece porque dependendo da gravidade da agressão que está sendo feita naquele dente, a intensidade da dor vai ser maior ou menor. Uma das principais causas da dor de dente é a carie dentária. Quando a placa bacteriana, que é formada por bactérias e por alimentos com muito carboidrato, produzem ácidos na boca, esses ácidos vão causar a carie dentária. E essa carie dentária vão formar cavidades nos dentes, atingindo o esmalte dental e a dentina, podendo atingir a polpa dentária, onde existem os nervos que dão sensibilidade ao dente. Dependendo da profundidade dessa cavidade da carie, a dor vai ser mais intensa ou menos intensa. Quanto mais profunda a cavidade, mais sensibilidade o seu dente vai ter. Por isso que é muito importante você fazer a restauração o mais rápido possível daquele dente, para aquela carie não se aprofundar e ela não gerar uma dor mais intensa do que essa que você está sentindo. Quando você não faz a restauração desse dente, aquela carie vai se tornar cada vez mais profunda, chegando à polpa dentária, onde tem os nervos. Nesse processo das bactérias se proliferarem, vai ser formada uma inflamação, que é como o nosso organismo se defende das agressões de bactérias, de vírus do dia a dia. Essa inflamação vai provocar uma grande circulação de sangue e células de defesa naquela polpa, que vai ficar inflamada. E por causa do dente, que é uma cavidade fechada, uma cavidade dura, rígida, aquele excesso de células, aquele excesso de líquidos, de sangue que está sendo conduzido ali para combater aquela inflexão, vai provocar uma pressão muito grande dentro daquele dente. E isso vai fazer com que os nervos que estão ali sejam comprimidos e a dor começa a se tornar insuportável. Existem casos que nem mesmo medicações analgésicos, anti-inflamatórios, vão combater essa dor que o paciente está sentindo. Nesse caso, é necessário fazer um tratamento de emergência, que é abrir aquele dente, fazer um acesso para que todo aquele excesso de inflamação saia e pare de comprimir os nervos. Essa dor pode se tornar até pior quando existe formação de pus. Porque caso o pus não consiga achar uma saída através da gengiva, através da mucosa, perto desse dente inflamado, infeccionado, ele vai começar para ir para os músculos e os tecidos da face, provocando uma grande inflamação e na maioria das vezes provocando o aumento de volume no rosto. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre a angina de Ludwig, que é uma infecção gravíssima e ela aparece por causa de infecções dentárias não tratadas. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você conferir se você tiver interesse depois. Outra causa muito comum de dor de dente é a periodotite. Ela vai provocar a perda óssea e muita inflamação na gengiva. Caso essa doença periodontal não seja tratada, ela pode atingir o dente, provocando a mobilidade do dente e provocando também a infecção dentro do nervo do dente. Nesses casos, a gente fala que o dente está tendo uma infecção endopério, que está envolvendo a parte endodôntica e está envolvendo também a parte periodontal, que é a parte de sustentação do dente. A dor de dente pode aparecer quando você morde, porque os nervos que estão também envolvendo a raiz daquele dente que está colada no osso, vão provocar aquela sensibilidade dentária e aparecer essa dor que você está sentindo. E pode também aparecer uma dor insuportável, sem que seja feito nenhum estímulo para aquela dor aparecer. Caso você esteja sentindo que o seu dente está bambu, ou sua gengiva está sangrando mais do que o normal quando você passa o fio dental em determinado dente, vale no dentista conferir para ver se você tem algum problema de gengivite ou doença periodontal, antes que você sinta alguma dor muito desagradável por causa desse problema que você pode estar tendo no momento. Se você tem sensibilidade dentária quando você toma um picolé ou toma alguma bebida muito fria e rapidamente aquela sensação para, pode ser que você esteja com sensibilidade dentária. Essa sensibilidade normalmente acontece quando ocorre um desgaste próximo à gengiva. Essa região é muito delicada, porque na maioria das vezes ela não está sendo coberta pelo esmalte dental. E o esmalte dental é o isolante que faz com que a sensibilidade não seja tão intensa quando a gente come um alimento mais quente ou um alimento mais frio. Se você tem mania de tomar muito limão ou alimentos muito ácidos, pode ser que você tenha uma erosão dentária e que provoque essa sensibilidade nessa região próxima à gengiva. Aqui no canal eu também já fiz vídeos sobre sensibilidade dentária. Vou deixar o link na descrição para você conferir depois. Mas para resumir, se você tem sensibilidade dentária, é necessário você usar escovas de dente com cerdas bem macias e cremes dentais que vão fortalecer essa região, fazendo uma calcificação maior desse dente. Existem diversas marcas de cremes dentais para sensibilidade dentária. Mas é um tratamento que se tiver uma dor muito intensa, talvez seja necessário até fazer uma restauração nesse dente para que a dor seja diminuída. Porque em alguns casos, nem mesmo os cremes dentais que combatem essa sensibilidade vão dar jeito. Então, provavelmente, se é o seu caso, talvez seja necessário você ir ao dentista e ver se vai ser necessário fazer uma restauração nesse local. Agora, pode ser que você já tenha sentido essa dor de dente e agora não esteja sentindo mais. Mas isso não quer dizer que você esteja livre do problema. Quando isso acontece, é porque toda aquela infecção, toda aquela inflamação provocou a necrose pulpar. O nervo que estava ali dentro daquele dente morreu e por isso não está tendo mais aquela sensibilidade. O problema é que a infecção, ela continua evoluindo. E não é porque você não está sentindo dor que o problema desapareceu. Com o passar do tempo, vai acabar surgindo pulso nessa região. Se não houver uma drenagem desse pulso e o combate dessa infecção, essa infecção, ela vai aumentar. Pode passar para os tecidos do rosto e pode até vazar pela pele. Os abscessos dentários vão ocorrer caso você não faça o tratamento adequado para combater essa infecção. Mesmo que o seu dente tenha parado de doer, mas já tenha tido uma dor muito forte, procure o seu dentista e veja o que está acontecendo. Porque a dor que você sentiu pode voltar da pior forma e na pior hora que você possa imaginar. Agora, pode ser que você tenha um problema de dente e não esteja sentindo dor nenhuma. Isso depende muito do organismo. Tem pessoas mais resistentes à dor do que outras, mas não quer dizer que você vai ser curado de toda essa infecção. Se você é daquelas pessoas que acham que tem uma resistência maior à dor, não deixe de visitar o dentista com frequência. Porque pode ser que você esteja com um problema aí já evoluído de infecção dentária, com uma cárie ou com uma doença periodontal e você não esteja percebendo. Quando você assustar, o dente vai quebrar ou o dente vai começar a ficar bambu, de uma forma que não vai ter jeito de recuperar. E talvez você não tenha nem sentido dor para ser aquele alerta de você procurar o dentista. A prevenção é a melhor forma para você evitar uma dor de dente. Visitas regulares ao seu dentista, escovação dentária, uso do fio dental e alimentação saudável com mais frutas e verduras vão impedir que você tenha problemas de dente e consequentemente impedir que a dor de dente apareça. Existem também vários vídeos aqui no canal que eu informo como aliviar uma dor de dente em casa. Mas esses vídeos são vídeos paliativos. Todas as receitas caseiras que eu falei nos vídeos vão amenizar a dor, mas o problema vai continuar. Você vai precisar de ir ao dentista para fazer o tratamento odontológico. Vou deixar os links aqui desses vídeos para você conferir depois. Caso você esteja agora em casa ou no fim de semana, à noite, não podendo fazer uma consulta no momento. Mas assim que você puder, não deixe de ir no dentista. Porque esse problema só vai piorar cada vez mais se você não fizer o seu tratamento odontológico. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Fiquem com Deus, beijos, tchau!